Palavra Aberta. Olá ouvinte, olá internauta, Belo Horizonte já tem definidos os pontos da regulamentação do transporte por aplicativo na cidade. Isso fruto de uma lei aprovada em 2019 na Câmara Municipal e sancionada pelo então prefeito Alexandre Calil. Para discutir os aspectos positivos e negativos do tema, nós estamos recebendo agora aqui no Palavra Aberta o superintendente de mobilidade da capital, André Dantas. Bom dia, bem-vindo ao Palavra Aberta. Bom dia a todos. Estamos recebendo também o Carlos Virtuoso, ele é presidente do Movimento Motorista Seguros de Belo Horizonte, região metropolitana. Atua há cerca de oito anos com transporte por aplicativo na capital. Carlos Virtuoso, bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Estaco, bom dia a todos. Seja bem-vindo, Carlos. Vamos começar ouvindo o André Dantas. O que que já tem assim de realmente definido, de concreto sobre o transporte por aplicativo aqui em Belo Horizonte? O que que não é mais tema de discussão, que agora só depende de acertar alguns detalhes para ser colocado em prática? Bom, nós temos uma lei de 2019 que precisa ser detalhada em como ela vai ser implantada. Essa lei, ela define os parâmetros da relação do município, das pessoas com o serviço de transporte individual remunerado. Esse é o nome oficial ou serviço de transporte por aplicativo. Então, nós precisamos agora definir algumas regras do jogo de como ele vai ser jogado e isso especificamente influencia no relacionamento que a Prefeitura de Belo Horizonte terá com as empresas de aplicativo para que elas tenham um relacionamento com os motoristas de aplicativo. Então, nós precisamos, por exemplo, que as empresas de aplicativo se registrem na Sumob, elas tenham um cadastro, elas sejam responsabilizadas pelas ações delas e dos motoristas, elas precisam pagar impostos. Nós precisamos, então, formalizar essa relação. Mas é muito importante dizer que o ponto principal é que nós estamos limitados pela lei originária que gerou essa regulamentação. Estamos limitados pela lei federal, a lei 12.587 da Política Nacional de Mobilidade Urbana e estamos limitados pela lei da livre iniciativa, que ampara qualquer pessoa que quer exercer uma atividade profissional. Então, nós estamos muito tranquilos porque o nosso anseio é de simplificar, de deixar as coisas muito transparentes e fizemos todo o trabalho para que nós não criemos nenhum prejuízo para os profissionais que são parceiros da sociedade e que prestam um serviço muito valioso, assim como outros. A gente pode considerar que os principais tópicos, então, são o registro das empresas junto à prefeitura, o pagamento de impostos e também que elas tenham escritório na cidade? Esses são os três principais pontos que a gente pode destacar, sim. Há pontos menores como nós teremos acesso aos dados das viagens, nós teremos uma regulamentação de como esses dados serão acessíveis caso exista necessidade, nós teremos um relacionamento formalizado contínuo com as empresas de aplicativo. Nós vamos ouvir agora o Carlos Virtuoso, que é presidente do Movimento Motoristas Seguros. Neste momento, o que preocupa a categoria? Bom, o que preocupou a categoria, Cátia Eustáquio, foi a nota que saiu na imprensa, porque estamos desde o início nessa luta pela regulamentação. A ideia da regulamentação, ela saiu dos motoristas de aplicativo e nós trabalhamos essa montagem dessa lei, cobramos da Câmara Municipal o empenho dela e nós ficamos assustados quando vimos a matéria no jornal referente à regulamentação pela presença das instituições, no caso dos taxistas, querendo regulamentar um trabalho nosso, sem que lá atrás, lá em 2019, no final da aprovação, ficou combinado que toda e qualquer portaria que fosse confeccionada pela BH Trans, hoje nós temos uma outra secretaria, mas pela BH Trans, haveria a participação dos motoristas de aplicativo via comissão, inclusive com a presença de um vereador eleito pelos motoristas como representante. E para nossa surpresa, nós ficamos pegos de surpresa, eu particularmente contatei a Uber para poder procurar saber com eles, eles também tinham essa informação, eles também não estavam sabendo o que estava acontecendo e gerou um mal estar muito grande dentro da categoria. Nós que estamos lutando para isso, nós que queremos dar a Belo Horizonte, que é de direito dela, queremos trabalhar de forma tranquila, sossegada e nós nos sentimos naquele momento traídos por todo o acordo que foi feito. O problema é vocês se sentirem excluídos do debate ou tem alguma questão mais prática que está causando incômodo, alguma coisa que vai mudar, por exemplo, a idade da frota, dos veículos que vão estar circulando, garantias ou deveres que vocês estão entendendo que deveriam estar incluídos, o que de fato preocupa? A idade da frota, Kátia, ela é uma questão que deve ser levada em consideração. Nós temos ainda muitos motoristas que compraram carros recentemente, principalmente carros usados, que não vão coincidir, provavelmente com o tempo que a Secretaria vai precisar para implementar esse serviço. Então a gente precisaria, antes de tudo, fazer um estudo completo com as plataformas. Quantos carros de aplicativos nós temos locados, o número de carros locados dentro de Belo Horizonte é um número grande, os carros particulares quantos são, qual a idade deles, para aí sim a gente chegar num denominador comum para poder fazer essa implementação de uma forma que realmente não prejudique ninguém, uma vez que a gente continua dentro de um período de crise provocado pela pandemia. Mas, por exemplo, pagamento de impostos pelas empresas, ter um escritório em Belo Horizonte e se registrarem junto à Prefeitura, isso é interessante para vocês? Isso é interessante. Nós temos o caso, por exemplo, da Indrive. A Indrive, desde quando a gente começou essa luta lá em 2019, ela não tinha representação em Belo Horizonte. A UB-99 tem essa representação dentro de Belo Horizonte e atende o motorista dentro das necessidades que ele precisa. Isso é necessário. Pagamento de impostos, nós defendemos isso dentro da lei. O que nós não concordamos dentro da lei, que na época foi colocado, é que havia a possibilidade de dividir, entre aspas, um custo entre motorista de aplicativo, plataforma e usuário. Isso nós somos contra. Por quê? Porque entendemos que a plataforma tem que ser a responsável por esse recurso, por esse pagamento junto ao município. Deixa eu te fazer uma pergunta para o André Dantas, superintendente de mobilidade. André, a regulamentação do transporte por aplicativo vai fazer com que esse serviço seja igual ao táxi em Belo Horizonte? Por exemplo, com vistorias obrigatórias dos veículos, padronização dos carros, cadastro dos motoristas e dos auxiliares junto à Prefeitura? Não. Não. A natureza do transporte individual remunerado é totalmente diferente daquela estabelecida para o serviço de táxi. São dois mundos, são dois modos de transporte que, em termos legais, eles têm que ser tratados de forma diferente. O serviço de táxi, ele é um serviço de utilidade pública em que ele segue uma regulamentação muito extensa, muito detalhista de coisas que, infelizmente, existem como detalhes da pintura do veículo, não podem ser alterados sem autorização do poder público. Nós estamos trabalhando para simplificar isso, porque o cidadão tem que trabalhar. Mas, por outro lado, o transporte individual remunerado, o transporte por aplicativo, ele segue uma legislação, uma linha de atuação em que há uma liberalização da atividade. O cidadão se inscreve numa plataforma tecnológica, a plataforma tecnológica avalia o cadastro, as condições daquela pessoa como profissional com o veículo que vai oferecer e estabelece uma relação de parceria que está sendo questionada, se seria uma relação trabalhista ou não, não compete a nós especular sobre isso e esta entidade, a empresa de tecnologia, estabelece uma relação com o poder público. E aí, toda a interface acontecerá. Então, se acontecer um problema com um passageiro numa viagem qualquer e esse problema for transmitido à superintendência de mobilidade, nós contactaremos a empresa de aplicativo e exigiremos da empresa de aplicativo a devida medida para resolver o problema. Pois é, o senhor deu um exemplo agora do que pode refletir, para quem usa muito esse serviço, no geral, para o usuário, o que mais que pode mudar com essa regulamentação, com essas práticas que vão entrar em vigor? Bom, o primeiro ponto é saber que o poder público, no caso a superintendência de mobilidade, está acompanhando e está vigilante quanto aos direitos na execução daquele serviço. Então, isso é muito importante porque hoje nós não temos qualquer instrumento, eu não sei, eu não tenho oficialmente qualquer cadastro com quem eu devo me relacionar em termos dessas empresas de aplicativo. Não tenho. Eu não tenho. Eu não tenho qualquer autoridade legal para chamar atenção para um serviço mal prestado, por um nível de cancelamento que está tendo nas corridas ou por qualquer tipo de irregularidade. Então, este é um ponto principal. Óbvio que, por usar o sistema viário de forma intensa, essas empresas de aplicativo, elas têm, e por exercer uma atividade econômica, elas têm que ser condicionadas ao pagamento de tributo. Nenhuma atividade econômica pode ser realizada sem o pagamento de tributo. Esse é um ponto fundamental que vai contribuir para a população de forma indireta. Então, o tributo coletado vai se voltar para serviços oferecidos pela prefeitura de forma geral. Carlos Virtuoso, os motoristas de aplicativo concordam dessa relação da prefeitura com as empresas e não diretamente com o motorista? Porque, no caso dos taxistas, por exemplo, que o André já disse que é uma relação diferente em relação aos aplicativos, o taxista é multado, ele é advertido sobre padronização do carro, sobre a forma com que ele está conduzindo, enfim. Há uma relação direta lá do fiscal da BH Trans, por exemplo, ou da Guarda Municipal com o taxista. No caso que o André falou, vai ser uma interface entre a prefeitura e as empresas. Como é que vocês veem isso? Bom, essa interface é interessante, as medidas punitivas por parte da plataforma já existem, a gente tem as suspensões, os questionamentos, passageiro questiona, passageiro... Se ele perder um objeto, a gente é informado, o motorista encontra um objeto, você tem a obrigação de informar a plataforma que você tem um objeto no seu carro. No nosso caso, essas formas já são uma cultura já difundida dentro do nosso meio. Isso, para nós, não é problema, não chega a ser nenhum tipo de problema. Mas, André, agora, está fazendo mais ou menos a mesma pergunta, numa determinada corrida, por exemplo, se um motorista de aplicativo for parado numa blitz, e o fiscal ali da BH Trans ou da Guarda Municipal detectar alguma irregularidade, não é muito moroso ter que comunicar à empresa primeiro, antes de notificar ou advertir o motorista ali? Não, veja bem, existem vários tipos de tratamento para diversos tipos de infrações. Os motoristas de aplicativo, eles têm que seguir a risca do Código Brasileiro de Trânsito. Então, as autoridades de trânsito, sejam elas, aquelas que estiverem no local, elas têm a obrigação de exigir que o Código Brasileiro de Trânsito seja seguido, e, imediatamente, uma autuação pode ser realizada. Então, parou no lugar errado, parou em fila dupla, fez uma conversão incorreta, não sinalizou. Tudo, tudo no detalhe do Código Brasileiro de Trânsito tem que ser imediatamente autuado. E acabou, resolveu, pronto, entra num recurso e o processo segue, o sistema está muito bem estabelecido. Isso é diretamente com o motorista. Isso, é, assim, isso vai para a autuação no veículo e o condutor que está cadastrado naquele veículo, o que é normal e não muda nada, esse é o mundo segue e é para qualquer veículo no sistema viário. Agora, se nós estamos falando de questões mais estruturais, por exemplo, o serviço está indisponível para a população em um determinado dia. O servidor de uma determinada empresa de aplicativo parou de funcionar. Prejudicou a população, prejudicou o motorista de aplicativo. Nós temos a obrigação de requisitar informações sobre a situação. Algumas regiões, algumas localidades de Belo Horizonte que, na rotina, pelo que a gente tem visto aí no cotidiano, que não são atendidas por questões socioculturais, enfim, a prefeitura está de olho nisso também? As empresas podem ter que ter algum compromisso com isso, de atender a toda a cidade? Bom, esta é uma questão muito delicada. Nós podemos solicitar, nós vamos ter agora instrumentos para solicitar informações para fazer esse tipo de avaliação. Primeiro ponto, nós não temos no momento. Nós estamos lidando com o transporte que nós não sabemos quantos veículos operam, quando eles operam, aonde eles operam. Todo mundo fala sobre o que ouviu dizer. Então, acredito que a categoria dos motores de aplicativo também não tenha exatamente... O que se estima é que hoje esteja em torno de 40 mil. Na época da regulamentação que foi apresentada para nós em reunião com a Uber, só a Uber tinha 36 mil cada vez. Perfeito. Então, assim, nós vamos deixar de estimar e vamos ter uma informação concreta. A gente vai poder falar. São tantos. Isso é uma cobrança que nós também... Perfeito. Então, nós estamos alinhados nisso. Então, isso é um avanço muito significativo. Agora, sobre exigir que a empresa atue, eu não posso exigir. Eu exigir que a empresa trate o motorista de uma forma assim ou assado, eu não posso exigir. Por que eu não posso exigir? Porque a mesma lei que dá a liberdade da livre iniciativa é a mesma lei que não permite que o poder público municipal interfira nessa atividade. Então, eu estou limitado. Se fosse um serviço de ônibus, eu posso falar. Essa linha vai rodar daqui até ali. Você vai estender até o posto de saúde, porque tem que atender a população lá. E isso nós fazemos diariamente. Mas é um serviço público sob um regime de concessão. Não é o caso aqui. Ô, Carlos Virtuoso, em relação ao motorista em si, muitas pessoas que estão sem atividade optam por trabalhar com aplicativo. Outras que não estão bem na sua área também acabam migrando para ser motorista de aplicativo. E muitas vezes a pessoa não tem o preparo de ser um motorista profissional, passar a dirigir horas por dia com o veículo. Você não acha que é preciso que o motorista tenha cursos frequentes de reciclagem, cursos de qualificação, até para o tratamento com o passageiro, porque a gente ouve reclamações de passageiros em relação ao tratamento do motorista, em relação àquela corrida ali, a conservação do veículo, a limpeza do veículo. Sim, Eustáquio. Eu, particularmente, sou a favor de que faça isso. Já a Uber, lá na época da discussão na Câmara Municipal, ela tinha colocado o curso online, até mesmo para poder estar preparando o motorista para o dia a dia, para a realidade que ele enfrenta. Isso aí é importante, sim. O motorista tem que ter essa ciência de como ele vai lidar, como funciona o trânsito de Belo Horizonte. Ele tem que ter essa informação toda. Porque a gente sabe que tem muitas pessoas que nunca dirigiram pela cidade. A gente brinca e fala que é os motoristas de final de semana, que pegam a cidade vazia, não tem a mínima noção de como ela é. Mas com a crise, a gente viu que começou a surgir novos grupos. E nós, motoristas de aplicativos, nós ainda temos um subgrupo dentro do nosso. Porque nós temos aqueles motoristas que a gente brinca e fala que são os motoristas raiz, aqueles que só vivem da plataforma, como eu, por exemplo, e aqueles que são os motoristas de final de semana. Tem o emprego fixo, vai e usa a plataforma como complemento de renda. A gente tem isso também dentro da plataforma. Então a gente tem que vir ajustando para que a operação do aplicativo funcione de forma que atenda a expectativa do motorista de aplicativo e também do usuário. Afinal de contas, nós transportamos, em média, dois terços da população de Belo Horizonte. Mas esses cursos não existem? As plataformas não exigem que haja um determinado tempo de carteira de motorista, que sejam feitos cursos de reciclagem a cada seis meses? Ainda não, porque todo mundo estava esperando que, a partir do momento que se regulamentasse a atividade, você colocaria as regras para a gente poder estar debatendo com os motoristas e prepará-los. A gente tem que preparar os motoristas para essa nova profissão que surgiu, chamada motorista de aplicativo. Isso é uma realidade. E as plataformas começam a entender essa necessidade da preparação dos motoristas. Não é simplesmente colocar o cara com o carro na rua que vai resolver o problema. Não, vamos fazer a coisa do jeito certo. Vamos dizer assim, sair de um amadorismo para um profissionalismo. E isso é que nós defendemos. Bem construído, bem elaborado, envolvendo as plataformas, os motoristas, a prefeitura, para que a gente tenha, no final, uma prestação de serviço de qualidade. André Dantas, ainda do ponto de vista do usuário, e como o senhor lembrou há pouco, o transporte coletivo, eu gostaria que o senhor voltasse a estabelecer para a gente uma comparação a fim de a gente entender algumas questões. Do ponto de vista, por exemplo, dos valores cobrados nas corridas. A gente sabe que tem plataformas que, ao fazer o mesmo destino, cobram valores diferentes. Algumas com alguns reais um pouco abaixo, mas a gente vê que o usuário acaba optando pelas corridas mais baratas. A regulamentação, a lei, enfim, a regulamentação, tudo que envolve esse tema, trata dessa questão de uma regulação no valor cobrado? Não, não trata porque isso não é competência, repetindo, é uma relação entre privados, não é um serviço público, só se fosse um serviço público eu teria como poder concedente a premissa legal de interferir nisso. Então, essa é uma vantagem e uma desvantagem desse tipo de serviço. Ele se adapta às condições de mercado, demanda e oferta, e sujeito às intempéries do dinheiro. Então, sim, pode entrar num regime dinâmico de cobrança e o usuário vai escolher se aquilo atende a ele ou não. Mas, por exemplo, no caso que a gente falou agora há pouco sobre a preparação, a qualificação do motorista, não é uma preocupação da prefeitura de como está trabalhando aquele motorista que nunca foi motorista profissional e do dia para a noite ele passa a ser motorista de aplicativo e roda 12 horas por dia por Belo Horizonte, região metropolitana? Sim, é uma preocupação da prefeitura que tem que ser tratada junto às empresas de aplicativo, que tem que ser um diálogo com as empresas de aplicativo para que elas demonstrem que estão fazendo as ações necessárias para melhorar a qualidade, para exigir um nível mais. Mas, como eu disse, devido à característica deste tipo de modo de transporte, nós não podemos impor, nós podemos dialogar. Aliás, esse é um ponto muito importante que nós temos que enfatizar aqui. Por muito tempo, em muitas cidades brasileiras, e Belo Horizonte não é exceção, a relação com os parceiros da mobilidade foi conflituosa. Não é mais. Nós temos um prefeito, o prefeito Fouad, temos um superintendente de mobilidade que acredita que os atores da mobilidade têm que ser tratados como parceiros. Então, não existe um caráter conflituoso de impor a esse ou aquele um tratamento diferenciado ou de prejudicial que possa afetar nos empreendimentos da atividade. Isso é muito importante. Então, o diálogo está aberto e com o decreto, especificamente nesse caso, o diálogo vai se intensificar. As empresas terão que prestar contas para a prefeitura? Olha, nós temos tantos carros, tantos motoristas, fazemos tantas viagens, tantos motoristas fizeram curso de reciclagem. Não, elas terão, obrigatoriamente, pelo decreto em alinhamento com a lei, de estar cadastradas e, mediante solicitação, oferecer os dados que forem necessários para que nós possamos intervir. Isso é o princípio fundamental. Nós não vamos ficar acumulando um bando de informações para não fazer nada. Quando a gente tiver necessidade, a gente vai buscá-las junto às empresas de aplicativo. Ô, Carlos Virtuoso, agora, nas suas considerações finais, eu gostaria de duas abordagens da sua parte. É, vocês preveem ou temem algum aumento no valor das corridas, tendo em vista que as empresas terão que pagar o imposto em Belo Horizonte? E outro detalhe, é, a partir dessa conversa, já que lá no início você disse que o grupo se sentiu excluído do debate, as dúvidas foram sanadas? Olha, Kátia, eu acho que aqui o programa está dando uma boa abertura para a gente estar levando adiante essa discussão, fazer mais essa aproximação dos motoristas com a própria secretaria, não só as plataformas, que eu sei que as plataformas já entraram em contato com a prefeitura, agora falta os motoristas terem essa participação. Então, eu creio que com a interação de todos, a gente pode, com certeza, buscar uma solução, buscar um atendimento legal para que todo mundo saia consciente daquilo que está por vir, comece a se organizar e se preparar para o futuro, porque o futuro está aí, a regulamentação, ela é real, ela existe, ela está aí. Ah, mas tenho sete anos, por exemplo. Eu, particularmente, fui contra, defendi o tempo inteiro na Câmara isso. Eu sou a favor que você chegou ao Brasília, que é dez anos, que é um tempo maior para você organizar a frota. Dez anos de veículo. De veículo. Isso, com o tempo, pode ser revisto. A gente sabe que com o tempo pode ser revisto. Então, tem que se abrir essa porta, como a gente abriu na Câmara meio que na marra para os motoristas entrarem, mas a gente tem que abrir com a prefeitura essa porta para a gente começar a ter esses debates e levar para a categoria. O motorista de aplicativo, ele só quer ser participativo. Ele quer saber o que acontece com a categoria dele, dar a opinião dele. Em tudo, nós questionamos valores, Cátia. O valor de corrida, nós questionamos. Porque a gasolina sobe, desce, sobe e desce. Pois é, você acha que vai aumentar? Eu creio que dentro, que se a plataforma quiser, ela não precisa aumentar o valor da corrida. A plataforma precisa reduzir o percentual de retenção dela. Porque se ela reduz o percentual de retenção dela, ela passa, de uma certa maneira, a valorizar o quilômetro rodado do motorista. Precisa de ajustes? Precisa. Porque, ao contrário do táxi, por exemplo, que tem um aumento progressivo, nós começamos com um valor de corrida mínima de 7,75 lá atrás, há oito anos atrás, e temos um valor de 5 e pouco. Totalmente diferente. Então, a gente precisa evoluir nessa questão, levando em consideração também a necessidade da população que a gente atende. Porque o aplicativo está presente em toda a região metropolitana, em toda Belo Horizonte, tanto nas partes nobres quanto nas partes simples. É lógico que há problemas, igual foi citado aqui, por exemplo, a questão de dificuldades em alguns locais. Por que há dificuldades em alguns locais? Porque o aplicativo fez um mapeamento nomeando algumas regiões como área de risco. Tem região que a gente até entende que seja, por causa das famas que determinados aglomerados têm, e tem outras regiões que não. Meu bairro, por exemplo, que é o bairro São Marcos, é tido como área de risco, ele não é. Então, precisa desse ajuste, precisa da participação da polícia militar para que a população entenda que toda essa informação que eles vão receber lá na Pente foi bem amarrada entre a categoria, o município e a nossa polícia militar. Nós debatemos no Palavra Aberta de hoje os pontos positivos e negativos da regulamentação do transporte por aplicativo em Belo Horizonte. Recebemos o superintendente de mobilidade da nossa capital, André Dantas. André, obrigado pela sua presença, um ótimo fim de semana. Eu que agradeço, foi um prazer estar com vocês. Quer dizer que estaremos sempre à disponibilidade, viu, Carlos, para intensificar o diálogo e agradeço a Itatiaia por promover esse debate tão importante. Obrigada pelos esclarecimentos. Agradecemos também pela presença a Carlos Virtuoso, presidente do Movimento Motoristas Seguros. Bom dia, ótimo fim de semana. Bom dia para todos vocês. Muito obrigado pelo espaço. Lembrando a você, ouvinte Itatiaia, que o Palavra Aberta está disponível nas nossas plataformas digitais, você pode ver também pelo YouTube e também nas nossas plataformas de áudio, principalmente o Spotify. O Palavra Aberta vai ao ar todo sábado, 8h30, no Jornal da Itatiaia.